Música Roda-se a polícia, civil ou militar, que tira de nossas vidas o direito de sonhar Tropa de choque! 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 Tomeater! A gente aponta as coisas no lugar Fazer prazer Fazer prazer Sem nada por quem Fazer prazer Sem nada por quem Jardim e Deus Eu sou eu que sou esmaral Batalho grande Eu só quero se brincar E muita gente é motivo em relação Sem nada por algo Eu tenho a intenção A mulher negra começar a surgir São os pobres transparentes Sabe que não faça o dano para a guerra É o primeiro banho É começar a passar Vai lhes prazer Vai lhes prazer Se não vai por quem Vai lhes prazer A CIDADE NO BRASIL 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 Maldição Maldito Senhor Todos atletas Que matam por poder E que peror Tudo começou Maldito Senhor Maldito Senhor Maldito Senhor Maldito Senhor Maldito Senhor Maldito Senhor Chegou a feria, mas já que eu tenho a gente Chegou a feria Maldito seco, os meus atelhos Que matam com o poder indiqueiro No contexto, altito seco Maldito seco, Maldito seco Maldito奥 Maldito! Nos amados em heróis Nostrares dizem Amada na tosai Capsou o interdito A rare da entrepreneur Chegou a feria A rare da brute indiquei Chegou a feria Chegou Onde você sejam todos aqueles que matam por poder e dinheiro Se o Congresso é um fim dos tempos... Malditos reitos! Malditos reitos!